Diagnóstico MG – Água Ao assumir o Estado, o governo de Minas Gerais foi surpreendido com a falta d'água. Os reservatórios estavam no pior nível histórico e nada tinha sido feito para reduzir o consumo e garantir o abastecimento. Apesar de ter chovido abaixo da média histórica durante 10 meses em 2014, o governo não tomou nenhuma medida para restringir o consumo. Faltou uma política de preservação dos recursos hídricos, investimentos na rede e campanhas para promover o uso consciente da água. Com isso, os reservatórios entraram em declínio quase constante e nenhuma medida foi tomada para evitar o desabastecimento. Além disso, durante o período eleitoral, a Copasa passou a captar mais água e a população não foi alertada sobre a necessidade de reduzir o consumo. Outro problema constatado é que grande parte do desperdício de água era causado por falhas e vazamentos no sistema de distribuição. 40% da água tratada se perde pelo caminho. Desde janeiro, a Copasa e o governo de Minas Gerais iniciaram uma campanha sobre o uso consciente da água. A meta é reduzir em 30% o consumo e a população, pela primeira vez na história, pode acompanhar o nível dos reservatórios através do site Copasa Transparente. Foi assinado com a iniciativa privada o Pacto de Minas pela Água, que propõe a adoção de medidas para reduzir o consumo de água pelas indústrias. Além disso, a Copasa já deu início aos trabalhos para aumentar a captação de água para o sistema paraopeba, uma obra fundamental para garantir o abastecimento de toda a região metropolitana de Belo Horizonte. Minas Gerais. Governo de todos.